Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da lindinha do rabetão Pensando em zona dela, sei qual é tua intenção As carinhas de safada batendo um pouco no chão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da lindinha do rabetão Pensando em zona dela, sei qual é tua intenção As carinhas de safada batendo um pouco no chão Ô, ô, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rotinho, cai em qualquer fato Ô, ô, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rotinho, cai em qualquer fato Não deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Preparar, pode pá, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Preparar, pode pá, vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, vai frutar na minha noite Conheço como a tal da Luizinha do Rabatão Passando de comandela, sei qual é tua intenção As carinhas de safada batendo um pouco no chão Eu sei que eu não sou teu dono, vai frutar na minha noite Conheço como a tal da Luizinha do Rabatão Passando de comandela, sei qual é tua intenção As carinhas de safada batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer papo Não deslizar, deslizar, vem jogando esse tempo Se parar, pode ir pra, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse tempo Se parar, pode ir pra, vai ser só colocado Não deslizar, vem jogando esse tempo Obrigado.